Olá, eu sou o Luiz Felipe Azevedo. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será a volta dos consumidores aos shoppings neste Natal. O Natal é uma das festas mais esperadas pelo comércio, já que é responsável por grande parte do faturamento no final de ano dos shoppings. Porém, esse cenário foi bastante diferente em 2020. Com a pandemia da Covid-19 ainda em alta e a demora para o início da vacinação no país, os centros comerciais tiveram forte queda no consumo. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, baseados no índice Cielo do Varejo Ampliado, as quedas foram de 12% em comparação com 2019. Mas neste ano, a expectativa é de que haja um retorno dos consumidores e que as compras do período ajudem na recuperação econômica do comércio. Como já é habitual, os lojistas esperam que os shoppings estejam mais cheios na véspera de Natal e que isso auxilia o consumo, já que muitas pessoas deixam para realizar suas compras de última hora. É o caso da estudante Valentina Schmidt, que diz ter esse costume para não esquecer nenhum presente ou ter certeza do que vai comprar no amigo oculto. Por conta do avanço da vacinação, ela se sente mais segura para retornar aos shoppings da Zona Sul do Rio de Janeiro, região onde mora. Agora que mais pessoas foram, sabe, respeitando o protocolo de segurança, se vacinando, acho que está bem mais tranquilo. Bem, tem vários motivos para deixar de última hora. Às vezes eu deixo de última hora porque a pessoa não mandou, o amigo oculto, digamos, não mandou a lista ainda e eu fico esperando, esperando, esperando chegar o momento dele mandar. Mas se não manda, eu acabo improvisando. Ou às vezes é só para, tipo, quando chegar perto eu não esquecer, porque às vezes se eu compro de jantar, eu acabo esquecendo de levar o presente para o lugar. A professora, Tuoni Fonsica, também deixa para realizar as suas compras de última hora, por conta de sua carga horária nas duas escolas em que trabalha. Ela afirma que pretende voltar aos shoppings neste Natal, graças ao avanço da vacinação, após ter optado por lojas de bairro no ano passado. Porém, o que assusta a professora neste ano são os preços dos produtos. Já em relação aos preços, eu estou sentindo uma diferença. Estou sentindo que este ano está tudo mais salgadinho. Então, já revi, já mudei algumas opiniões de algo que eu iria fazer para encaixar no orçamento. E a explicação está justamente na inflação, que dispara os preços e faz com que os clientes procurem as melhores promoções e comparem antes de comprar. No caso do mercado carioca, segundo pesquisa feita de maneira conjunta pelo Sindicato dos Logistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro e o Clube de Diretores Logistas do Rio, é estimado um aumento de 7% nas vendas do comércio na cidade. O presidente do Sindicato e do CDL, Aldo Gonçalves, afirma que, apesar da previsão de crescimento, a expectativa dos lojistas se mantém moderada, devido à instabilidade econômica provocada pelo desemprego na cidade e pela baixa do poder aquisitivo dos consumidores. Bom, isso é uma estimativa, não é um valor muito exato, pode ser 7%, pouco abaixo, pouco acima, é uma pesquisa. Há uma expectativa de uma retomada da economia, muito embora nós estejamos conscientes que, durante o ano de 2021, todas as datas comemorativas tiveram resultados negativos. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, dia das crianças, dia da Páscoa, todo o resultado negativo, que, infelizmente, os problemas básicos continuam, como, por exemplo, elevado o índice de desemprego. Aldo Gonçalves enfatiza que há características específicas no Rio que fazem com que a expectativa de crescimento continue tímida, como o aumento da informalidade e a violência, que afastam os consumidores da compra presencial. Mas como toda crise estimula soluções criativas, Aldo relembra que é o momento de cada lojista buscar outros meios para atrair o cliente, que está em busca de novidades e de promoções. Cabe a cada lojista usar todas as ferramentas, todo o instrumental que tivesse alcance. Fazer promoções, fazer plano de pagamento facilitado, combos, etc. Decoração de vitrine, ou seja, tudo o que for possível fazer dentro do marketing depende, claro, de cada segmento e de cada local ou a filosofia de cada emprego ser diferente. Mas todos eles têm que buscar uma solução criativa para poder vencer essas dificuldades. Sem dúvidas, a melhora no cenário pandêmico corrobora para a recuperação do comércio de shopping neste fim de ano. Porém, vale lembrar que é preciso aliar os campos da saúde e da economia, de forma que os ambientes sejam os mais seguros possíveis e os preços estejam acessíveis aos clientes. Esse episódio foi de produção e edição sonora por Luiz Felipe Azevedo e Ana Luísa Barrito, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabat. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!